Fala galerinha beleza aqui que ta falando é o Banky e hoje estamos aqui com mais um vídeo para o canal games da zoeira e dessa vez estamos aqui com mais um desafiando CJ e quem desafiou foi dessa vez foi o Jorge eita pô vai para lá trapear o vídeo de outro vai barbeiro dos infernos bom e quem mandou o desafio dessa vez foi o Jorge ele me desafiou a pular da da montanha né mais alta no GTA com uma ambulância e chegar lá embaixo sem explodir bom pelo até onde eu sei vai ser muito fácil Ah e pessoal queria deixar alguns avisos aqui antes de ficar reclamando você deve tá vendo aí a tela de um pouco um pouco não pequena né a tela deve tá um pouco pequena e a qualidade do vídeo deve tá ruim é que meu PC não é bom nem tanto para gravar nem tanto para postar mod mas e aí dificulta poucas coisas né mas eu faço aqui eita peraí aqui tem alguma coisa agora que eu tô percebendo que da ambulância olha só isso nossa eu não tinha visto isso tô vindo agora bom como tava dizendo né meu PC não é bom para eu gravar vídeo e também eu tô jogando com cento e um mod, não sei que eu não, mais de 100 mod né eu nem se ia perder até as contas então desculpa aí se a qualidade tá ruim o gráfico do vídeo tá meio ruim né se a tela do jogo tá um pouco pequena mas vamos lá pro desafio e o desafio do Jorge né foi ele mandou lá no atleta pediu pra mim pular com a ambulância da montanha mais alta do GTA vamos lá né eu acho que vai ser fácil mas vamos lá lembrando que ela não pode explodir e vai ser muito fácil nossa vai ela vai chegar lá inteiro e deu merda deu ruim deu ruim ela capotou se ela explodir aqui deu ruim nossa quase não quase não tem chance dela explodir ainda eita não quer parar de descer não agora tem mais uma né não chegou lá embaixo ainda falta mais lugar né vamos lá vamos ir não usa velho vai dar ruim vai dar ruim vai dar ruim vai dar ruim vai e hoje foi por pouco mas acho que você falhou em mais uma vez o cj conseguiu né superar esse desafio bom mas lembrando que são três vezes né que eu posso fazer isso então eu vou lá em cima quando eu chegar lá eu volto quando olha quando eu fazer um mais baixo tá um pouco eu vou láicket pra você me responder as своего eu tiro a minha e como você viram um c needed é num bom faço suficiente mas como foi fácil demais vou ter que ficar um pouco as coisas em Jorge eu vou pular aqui com um a moto todo mundo sabe que moto no jeito que a pode cair nossa essa montanha ficou canada Então vamos lá, vou pegar, nossa velho, nossa, que moto é essa aqui, 30 horas, não, mas vou pular com essa daqui, essa aqui é muito velhosa Vamos lá, vamos ver se a moto consegue superar esse desafio, vamos lá E eu acho que vai dar ruim, hein, acho que vai dar ruim, eita caralho, eita, não, 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 já caiu aqui quase no meio do caminho né vamos lá vou voltar lá em cima mesmo transporte muito útil e quando chega lá eu não acho que dá pra gravar eu vou gravar aqui acho que não vai demorar muito a validade do vídeo deve estar uma bosta gravando assim já estamos chegando já chegamos vai que vai vamos ver se vai nossa eita porra a droga que fica aqui isso é que é missão a não quero fazer missão não lá senhor caraca parece aquele cara do gta gta 4 e vamos falar aqui da nossa missão todo mundo correr também daqueles que cometem suicídio não acho que não acho que aqui ali tem uma barreira nossa meu cara não correu a morrer vamos ver vamos ver se ele vai cometer suicídio e daqui vai e eu não confudei nossa que triste a droga vai começar a chover não vou tirar aqui a chuva para não lançar o clima não pera ainda aí aqui né olha aí aqui eu tô Eita, vai chover de novo, caralho, velho, eita, poxa, ô Cid aí, hora de soltar a gente na bike aí Então, vamos lá com a bike E vamos ver como é que vai ficar aí Nossa, velho, nossa, velho, eita, ô, não caiu, velho, não chegou lá embaixo ainda Agora, com certeza, ele vai cair uma queda bem terrível Nossa, quase, velho, nossa, faltando muito pouco pra chegar lá embaixo, velho Quase que eu caiu, eita, poxa, velho, nossa, vem aqui, velho Ah, vou por aqui mesmo Não Porcaria Ah Então, galera, esse foi o vídeo Valeu por assistir aí, se inscreva no canal Então, desculpa aí pela, pela qualidade do vídeo, se que é um pouco, se que é um ruim, né Isso aí E Jorge, esse desafio não foi de nada, foi muito fácil Bom, pelo menos com a ambulância, né Que pouco que você falou lá, que era pra ser com a ambulância Então, valeu, se inscreva no canal, deixa o like, entra nesse canal parceiro aí E falou, fui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho